Então vamos lá, segundo exemplo, ainda sobre integração utilizando substituição. Vamos fazer a integral de x vezes a raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Então queremos encontrar essa integral indefinida. A gente quer encontrar uma função primitiva que quando eu derive, eu encontre a função x que multiplica a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Essa é a ideia. Então vamos escrever u igual a 1 mais x ao quadrado. Aí eu vou procurar a derivada de u. Nesse caso a gente tem 2x dx. E agora vem os detalhes. Então na minha integral eu tenho x e dx. O meu du é igual a 2x dx. Então eu posso escrever que o du dividido por 2 é igual a x vezes dx. Assim eu posso reescrever a integral da seguinte maneira. Essa integral vai ficar igual a a integral da raiz de u, porque 1 mais x ao quadrado eu chamei de u. E o x dx é o du sobre 2. Então du dividido por 2. O que você está integrando então, a integral que você quer calcular então, ela é a metade da integral da raiz de u de u. Nós já sabemos calcular essa integral. Então agora a gente vai ter meio, metade, meio vezes u elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Mais uma constante c, porque você está fazendo uma integral indefinida. Resolvendo essas contas aqui, com a fração você vai ter meio vezes, aqui no denominador você vai ter 3 meios, então vai ficar 2 terços, vezes a função u elevado a 3 meios mais uma constante c. Ou seja, depois que você simplificar, você vai ter 1 terço, a função u é 1 mais x ao quadrado, isso elevado a 3 meios mais uma constante c. Você pode verificar se você escrever f grande de x como sendo 1 terço de 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios e calcular a derivada dessa função f grande de x, você irá encontrar o seguinte, 1 terço, regra da cadeia, vezes 3 meios vezes 1 mais x ao quadrado elevados a 3 meios menos 1 vezes 2x. fazendo as simplificações necessárias ou possíveis, você vai ter x multiplicando 1 mais x ao quadrado 1 mais x ao quadrado elevado a 1.5, que é igual a x vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. 100 mm 9, 2 a 6, e vamos